A próxima música da Nome é o disco, meu último disco que se chama Euphoria, e eu vou fazer o meu Silvio Santos aqui, tem CD, camiseta, na lojinha, vai ter uma lojinha no final, quem não tem ainda, a gente faz um, tem uns combos, sabe, tipo MacBelly, tem uns combos, massa, então quem quiser, no final do show, Euphoria. Reconheço que amanhã será o dia e que pouco lembrarei de toda essa Euphoria Meu corpo não se segue enquanto não te vejo É na rua louca onde explodem meus desejos Preciso de dizer que é possível supor em toda dor Móreo Maria E no momento de estiagem Não me falte a coragem De ser o que sou Porque sou Sonhador Dos meus dias Porque sou Sonhador Dos meus dias Porque sou Porque sou Porque sou Porque sou Porque sou Sonhador Porque sou Dos meus dias Me perco Me perco nesse mar de olhar Que nada termina E a doce E a doce Incerteza Móreo A doce Dos meus dias E a doce E a doce E a doce DCHU Porque sou Sonhador Dos meus dias Porque sou Sonhador Dos meus dias Porque sou Porque sou Sou o sonhador dos meus dias